Nesse primeiro sábado de julho, a nossa equipe esteve na AABB, a Associação Atlética Banco do Brasil de Santos, onde ocorreu o Campeonato Interno de Natação. Os pais estiveram presentes, claro, para comemorar a vitória e o progresso de seus filhos. A natação é uma das modalidades mais procuradas da AABB. Na imagem, vocês estão conferindo os competidores da categoria estrela, que vai de 3 a 4 anos de idade, recebendo as suas medalhas. Nesse mesmo dia, também foi realizada a 18ª edição da Copa Marrom para os alunos do curso de vôlei. O nome da Copa foi dado em homenagem ao nosso quindíssimo marrom, o professor Edson Araújo Barbosa Leite. Como se sabe, vocês podem participar dessas de qualquer outra modalidade da AABB, sendo sócio, não sendo sócio, associando-se de uma forma muito interessante, porque você não precisa necessariamente ter sido funcionário do Banco do Brasil. Qualquer pessoa pode se associar e usufruir dos vários andares da área social, cultural e principalmente da área esportiva da AABB. O telefone está aqui passando na sua telinha para que você possa obter mais informações. Procurem pela secretaria, que eu tenho certeza que vocês vão virar frequentadores, vão gostar muito dessa frequência e da amizade que se estabelece dentro do clube.